Música Nesse momento chega uma viatura aqui no Siski Parque do Lago, a gente observa aí que infelizmente mais um caso de Maria da Penha envolvendo marido e esposa. É marido da senhora? É meu esposo sim. Por que o senhor agrediu sua esposa moço? Não tem sim, o senhor deu um murro nela ali, ela tá com o nariz sangrando. Por que o senhor agrediu ela? A bebida. A bebida? É. Ah, esse é o motivo então, o senhor bebeu ou o senhor agrediu mulher? É. Eu vou tomar umas cachaças e tal, eu vou dar um murro no senhor, vamos combinar isso? Não, não vou. Por que você bateu nela? Não, eu tô gemado. Você acha pouco que tá algemado? Não, mas eu sou um cara que trabalhou, não sou vagabundo não. Não importa, você agrediu uma mulher, olha como tá a situação dela. Beleza, beleza. Você não tem vergonha disso não, cara? Eu tenho. Eu tenho. Certeza que tem vergonha? Vergonha, eu tenho. Tem vergonha do quê? Ele bebeu ou ele agrediu a mulher? POP, essa ação aconteceu graças ao trabalho do soldado Antônio e soldado Jean do 4º Batalhão aqui de Varzé Grande. Dona Cleusa, essa situação se deu lá numa situação muito crítica, porque ele estava com essa arma branca, uma faca. Ele tentou matar a senhora? Não, eu nem sabia que ele estava com essa arma aí. Ele estava com ela na onde? Na cintura? Mas eu não sabia. Agora que eu fiquei sabendo aqui, da hora que chegou aqui na delegacia, que eu fiquei sabendo. Mas eu nem sabia que ele estava com ela. Quer dizer, se ele quisesse fazer alguma coisa pra mim, ele tinha feito pra mim. A senhora é casada com ele há quanto tempo? 11 anos. Ele chegou a dar um murro no rosto da senhora? Chegou. Ele chegou a dar um murro no meu nariz, que é tanto que tá sangrando. Na primeira vez que ele é grita, a senhora? Olha, pra mim sangrar, sim. Pra mim sangrar, sim. O Jean do 4º Batalhão nesse momento está sendo conduzido ali pelos policiais. Você observa aí que nas imagens ele estava com essa faca, ele tentou se encontrar a vida dela. E graças ao trabalho dos policiais militares, eles foram presos e conduzidos ao CISC Parque do Lago aqui em Varzé Grande. Com imagem de Maicon Xavier, Arthur Garcia para o programa do Pop. E a bem-entrada com a descrição do vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL